Ah, em 25 anos não houve fraude. Pera lá, talvez o eleitor não consiga provar que haja fraude. Mas o TSE não é capaz de provar que não houve fraude. Eu não tenho que acreditar porque o TSE diz que o sistema é confiável. Entre o eleitor e o voto não pode haver um ato de fé. Isso é errado. Isso é um desrespeito ao cidadão. Quero responder aqui ao meu colega, deputado Arlindo Quinalha, sobre a pesquisa da data folha que ele citou. Diz que 73% dos pesquisados disseram que confiam na urna eletrônica. Houve um equívoco. Eu fui atrás dessa pesquisa e o que nós constatamos é que, nessa pesquisa, induziu-se o pesquisado em erro. Porque se perguntou se eles preferiam a urna eletrônica versus o voto no papel. A gente sabe que o brasileiro não quer a volta da cédula do papel. Ninguém quer. Nós também não queremos. Nós não estamos brigando por isso, porque não há vontade política para isso. Nós queremos a urna eletrônica. Só que nós queremos a urna eletrônica com segurança, transparência, auditabilidade, contagem pública de votos. O que o nosso sistema atual não, simplesmente, não permite. O paradoxo insanável, sinceramente, eu não consigo entender esse paradoxo, porque eu vou enxergar o meu voto impresso. Se eu não posso confiar no software, porque eu não vejo o que está lá, mas eu vejo o meu voto materializado no papel, não tem paradoxo algum. Eu estou confiando nos meus olhos acima de tudo. ou querem que eu confie no que me contam e não no que eu vejo. Existe, sim, essa máxima. Não confie no que você vê, confie no que eu te digo. Mas eu acho que o brasileiro, o eleitor brasileiro, não está concordando com isso, não. Ele quer ver o seu voto materializado. Gostei da explicação sobre hacker, cracker, e pergunto aqui ao professor se ele chama de cracker também. Seria aquele caso de um técnico, de uma pessoa que entende profundamente software, que é capaz de preparar um software para que, no momento programado, a fraude aconteça. E essa fraude não fique visível nem anteriormente, nem posteriormente, porque ela se autoapagaria, digamos assim. Outra coisa, com relação aos aviões, o que foi dito aqui, eu quero dizer o seguinte, aviões caem. É raro, é raro, mas aviões caem e pessoas morrem. Eu conheço pessoas que não viajam de avião de jeito nenhum. Elas preferem viajar de carro, elas preferem viajar de navio, elas preferem nem viajar. É uma opção. A pessoa que tiver muito medo do avião, ela pode simplesmente não viajar de avião. Mas o que acontece com um eleitor que não confie na urna eletrônica sem voto impresso? Qual é a opção que é dada a ele? Votar na Alemanha? Votar na Índia? Votar na Argentina? Ou não votar, como muitos não votam? Eu converso com os eleitores. Muitos dizem, eu não vou votar porque meu voto não vale nada. Eu não sei para onde vai meu voto. E o TSE está vendo isso acontecer, porque o número de brasileiros que deixam de votar é muito grande em todas as eleições. Isso deveria incomodar o prestador do serviço eleitoral. E quantas pessoas dizem que foram votar, apertaram um número e, antes que apertassem o segundo número da dezena, a máquina concluía a eleição, a gente tem que desprezar esses depoimentos, achar que as pessoas estão mentindo. E as pessoas que foram votar, como foi dito aqui pelo professor, se não me engano, foi o professor Pedro Rezende, que as pessoas chegaram... a pessoa estava fora do Brasil, e depois ela foi votar no segundo turno, e constava que ela tinha votado no primeiro. Ou outras pessoas que foram a uma sessão para votar, não, você já votou hoje, alguém votou por mim? E o que eu vou fazer? Você vai ali na delegacia e faz um registro e fica por isso mesmo. E o nosso sistema é perfeito, é seguro, é transparente? É claro que não, é claro que não é. E, deputado Arlindo, nós estamos assistindo juntos às palestras, e nós vimos que todos os palestrantes, exceto talvez algum hoje, todos disseram que o nosso sistema ficaria aperfeiçoado com o voto impresso na urna eletrônica, que isso traria mais transparência. O nosso relator disse no primeiro dia, na abertura dessa comissão, que isso aqui não é uma CPI das eleições. Nós não estamos aqui buscando as fraudes, mas nós sabemos que as fraudes, se ocorreram ou não, e tem professores, hoje mesmo um disse que ocorreu, e outros já disseram que ocorreram também fraudes, na verdade, elas podem simplesmente não ser enxergadas. Porque o nosso sistema é o único sistema que, se fraude houver, não vai deixar rastro. Pelo menos na grande maioria das vezes, não vai deixar rastro. E a auditoria que foi feita lá atrás, na eleição, entre Aécio Neves e Dilma, concluiu o quê? Que as urnas não são inteiramente auditáveis. Portanto, elas não permitem se afirmar que não há fraude. Então, quando o deputado Arlindo diz, em 25 anos não houve fraude, espera lá, talvez o eleitor não consiga provar que haja fraude, mas o TSE não é capaz de provar que não houve fraude. E nós não podemos submeter o eleitor brasileiro a esse nível de insegurança jurídica. Simplesmente não podemos. Nós temos a situação de que, numa democracia, a eleição como fato público, ela é o pressuposto básico para uma formação democrática e política. Ela assegura um processo eleitoral regular e compreensível, criando com isso um pré-requisito essencial para a confiança fundamentada do cidadão, no procedimento correto do pleito. A forma estatal da democracia parlamentar, na qual o domínio do povo é mediatizado através das eleições, ou seja, não exercito de forma constante nem imediata, exige que haja um controle público especial no ato de transferência da responsabilidade do Estado aos parlamentares, afirmou o juiz Andréa Wolfskul ao anunciar a decisão do tribunal alemão, que considerou as nossas urnas inconstitucionais por não haver transparência, e pelo fato de que o homem comum, o eleitor comum, não consegue enxergar, não consegue verificar para onde foi o seu voto. Eu não vivo numa tecnocracia. Eu vivo, creio eu, numa democracia, que é o governo do povo para o povo, pelo povo. E se o povo quer enxergar seu voto para onde vai, nós temos obrigação de dar isso ao povo. E eu repito, as pesquisas estão mostrando que o povo quer. Agora, se 10%, se um eleitor não confiasse nas urnas, já seria suficiente. Aqui, se eu, vamos pegar essa minha fala, um eleitor, não, então vamos lá. Se 10%, 20% dos eleitores não confiasse, porque existe uma dúvida fundamentada se eu não consigo enxergar dentro do software. Eu não tenho que acreditar, porque o TSE diz que o sistema é confiável. E tem vários auditores que dizem que já quebraram a segurança da urna e que o sistema é vulnerável. Se é vulnerável, pode haver fraude. Se pode haver fraude, eu quero ver para crer. Não se pode exigir do eleitor um ato de fé. Entre o eleitor e o voto, não pode haver um ato de fé. Isso é errado. Isso é um desrespeito ao cidadão. E agora, mesmo tirando essas pesquisas, nós estamos vendo o povo nas ruas. E a pauta do povo na rua é voto impresso, auditável, contagem pública dos votos. E não venha dizer que isso é pauta do Bolsonaro, que quer dar um golpe. Não, o Bolsonaro não quer dar golpe nenhum, não. O Bolsonaro é um homem democrata. Ele respeita os poderes e respeita o povo, acima de tudo. Nós temos aqui o PDT, que briga por quanto tempo. Ontem me falaram assim, ah, mas o TSE disse que pode não haver tempo. De quanto tempo o TSE precisa para implementar o voto impresso, auditável? Porque já são mais de 20 anos. Então, eu preciso saber de quanto tempo o TSE precisa. Porque o eleitor brasileiro tem que parar de ser tratado como eleitor de quinta categoria. Se os eleitores de outros países democráticos têm acesso ao seu voto, a olho nu, seja no papel, seja na urna eletrônica, o voto impresso, seja do jeito que for, como ministro Barroso, cada país tem as suas peculiaridades. Em alguns países não existia cultura de fraudar. Ok, cada país tem a sua peculiaridade. Mas em todos os países democráticos, o eleitor enxerga o seu voto. Seja no papel, seja na cédula, seja impresso, seja do jeito que for, mas ele enxerga o voto. E dizer que a gente enxerga na telinha da urna eletrônica, antes dele ser registrado, e que a gente não pode conferir que isso é seguro, me desculpa, eu não me sinto segura. E eu estudo isso há muito tempo, pelo menos desde 2014. Estive no TSE, participei, acompanhei, professores, técnicos, fazendo testes, sem nenhuma condição, eles não podiam ter nenhuma caneta e um papel, nenhum celular, nada com eles. Eles tinham que tentar quebrar ali a segurança da urna sem poder contar com as condições que um hacker teria num momento de uma eleição real. Então, eu converso com muita gente e nós iremos ouvir ainda mais pessoas nessa comissão, pessoas especializadas em urna, que garantem que o nosso sistema não é seguro, não é transparente, não é auditável. E, além de tudo, tem um outro problema. Ele não tem a contagem pública dos votos. Sem contagem pública, não se atende ao requisito de validade do ato administrativo, que é a sua publicidade. Então, vamos resolver isso. O nosso relator também, ele está trabalhando no seu relatório para corrigir aí o que precisar ser corrigido na PEC. Essa PEC foi pensada exatamente para que a gente pudesse contar voto a voto. pensamos que haveria tempo para fazermos uma lei, para regulamentar. Infelizmente, com a pandemia, que a gente não podia prever, não tivemos tempo, não temos tempo para isso. Temos que mexer na redação da PEC para que todos os requisitos sejam atendidos e o povo brasileiro se sinta atendido mais uma vez por esse Congresso, que sempre votou a favor do voto impresso e sempre teve suas decisões derrubadas na justiça eleitoral. Chega? Vamos respeitar o Parlamento? A CIDADE NO BRASIL